Uma dúvida que eu tenho é, como é que uma pessoa que caiu por acaso nesse mercado desenvolveu expertise empreendedora? Por exemplo, como é que você contratou pessoas? Como é que você escolheu a equipe certa? Como é que você desenvolveu a administração e gestão? Tudo isso que é um desafio para os empreendedores, como é que foi isso na sua vida? Olha que louco, gente, eu nunca vi isso como um desafio, sabe? Eu nunca vi problema nisso, então quando eu comecei eu já tinha em mente que eu queria crescer, que não ia resumir em mim. Quando eu vi o que eu causava na vida das pessoas, meio que vira um vício, né? A pessoa ser transformada através de você. Então eu queria arrumar meios de impactar mais pessoas dessa forma. E eu falei, bom, eu tenho um tempo, limite para trabalhar e o meu dinheiro também depende desse meu limite. Além disso, se eu cair, machucar o braço, quebrar a mão, como é que eu ia? Então o medo de voltar para o pesadelo fazia a gente querer ficar mais distante dele. Falar, meu, não dá para eu depender assim. Aí eu comecei a contratar, a treinar pessoas. Então eu contratei pessoas que estavam próximas a mim primeiro. Que não faziam o que eu fazia, tipo, não eram da área. E eu comecei a treinar do zero. Elas começaram a me acompanhar, começaram a atender algumas clientes depois. Aí eu comecei a formar professoras, porque eu dava muito curso também. E eu queria escalar também a educação. Então eu comecei a formar essa equipe juntas. Depois eu fui contratando atendimento que fazia o agendamento, pessoas para cuidar de curso, RH, administração, tudo. Estoque, produtos, foi crescendo. Mas começou comigo treinando pessoas e com educação. Muito bom. Muito bom. E como que você decidiu, por exemplo, sair do operacional para ir tocar o negócio? Porque, não sei, uma moça que faz unha, para ela tocar uma empresa, ela precisa parar de pintar a unha das clientes para resolver problema que aparece, ir atrás de clientes novos. Fazer um marketing. Isso. Sim. Como que você decidiu? Então, no começo, eu fazia tudo, né? Porque não tem essa. Depois, como eu comecei a treinar as pessoas para fazer o que eu fazia, eu comecei a equilibrar. Então, eu saí da operação quando eu vi que não impactaria tanto no fluxo de caixa, no faturamento. Então, eu formei uma equipe grande para faturar como eu faturava. Comecei a sair aos poucos. Então, eu não saí 100% da operação. Então, vez ou outra, eu vou e atendo sobrancelha porque eu quero. Vou e assisto um curso, faço curso. Então, 100% da operação, eu não acho que ninguém tem que sair 100%. Porque ela tem que entender o que acontece ali no chão também. Entende? Tem que saber qual a dor do cliente, o que ele quer. Você cocria novos produtos e serviços com ele. Então, em alguns momentos, eu gosto de ter esse contato na operação. Tanto com o colaborador também. E uma coisa que eu vejo no teu negócio e na maioria dos negócios que dão certo é que todo negócio que dá dinheiro para as pessoas cresce muito rápido. Então, por exemplo, olha, você não tem emprego, você não sabe fazer nada. Vem para cá, aprende a fazer sobrancelha que você vai conseguir pagar a tua conta de luz, teu gás, teu aluguel. Ou seja, vai dar dinheiro para a pessoa a curto prazo. Diferente de uma faculdade, você tem que fazer 5 anos, 4 anos. Então, todo negócio que você vai prosperar pessoas tende a crescer muito rapidamente. É por isso que a educação é importante. Porque quanto mais você forma, mais você está dando oportunidade financeira para a pessoa, mais ela vai indicar outras pessoas para estar ali contigo e vira um boca a boca gigante. Sim, total. E as pessoas veem a transformação na vida delas. Elas não precisam nem indicar, de fato. As pessoas querem aprender para ter a mesma jornada que ela. E ela faz o curso, por exemplo, e já sai cobrando 500 reais em uma sobrancelha. Num curso que ela faz em 4 dias, que ela paga 7 mil reais. Quando que uma faculdade que você fica 4 anos pagando mensalidade, que dá muito mais que isso, vai te trazer um retorno por hora de 500 reais? O empreendedorismo não tem nenhum tipo de comparação.